Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita para você fazer render aí a mistura na hora da refeição. Então vamos conferir? Já estou aqui com todos os ingredientes que eu vou utilizar nessa receita e são 300 gramas de carne moída, estou utilizando o assém, você pode utilizar a carne que você preferir. Vou adicionar aqui uma cenoura pequena ralada crua no ralador na parte mais fininha que você tiver. Meia cebola pequena raladinha, um dente de alho triturado, cebolinha picada a quantidade que você gostar, um ovo inteiro, sal, estou utilizando uma colher de chá, se não for suficiente coloca um pouquinho mais mas tempere a seu gosto. Pimenta do reino, uma colher de café, um fio de azeite, se não tiver coloca um pouquinho de óleo e duas colheres de sopa bem cheias de farinha de rosca, farinha de pão e agora aqui é mão na massa. Vou apertar bem até deixar essa massa bem cremosa e todos os ingredientes bem misturados e agora nós vamos começar a modelar os bolinhos de carne. Modele seus bolinhos do tamanho que você quiser e se grudar na mão é só molhar a mão um pouquinho de água aperto bem e vou fazer nesse formato, ó, disquinhos de carne bolinhos modelados e rendeu aqui, ó, 10 unidades esse bolinho você pode fazer ele no forno, na air fryer ou na frigideira que é como eu vou preparar em uma frigideira eu vou adicionar um pouco de azeite vou dar uma boa espalhada e vou fritar os meus bolinhos vou deixar fritar bem de um lado quando eu perceber que já estão douradinhos eu vou virar pra dourar do outro lado também dourado de um lado virar o outro lado virar o outro lado virar o outro lado e vou fritar o restante receita finalizada e olha que bela porção que rendeu com o preço, do jeito que tá os ingredientes a gente precisa fazer milagre não é verdade? e se você gostou dessa ideia deixa pra mim aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal dali se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram e espero vocês lá também e agora provar esse bolinho que tá com uma cara boa gente que delícia gente macio, suculento, nutritivo e ainda rende não precisa de mais nada pode fazer que a receita é boa eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.